A meia-noite ao luar Vai pelas ruas a cantar O boêmio sonhador A meia-noite ao luar Vai pelas ruas a cantar O boêmio sonhador E a requetada donzela De mansinho abre a janela A doce canção de amor Ai como é bela Na luz da lua Ouvir-se o fado em plena rua Sou cantador apaixonado Tocando as cordas a cantar o fado Dão as doze bedeladas E ao ouvir-se as guitarradas Surge o luar que é de prata Dão as doze bedeladas E ao ouvir-se as guitarradas Surge o luar que é de prata E a requetada donzela De mansinho abre a janela Vem ouvir a serenata Ai como é bela Na luz da lua Ouvir-se o fado em plena rua Sou cantador apaixonado Tocando as cordas a cantar o fado Ouvir-se o fado em plena rua